As nove e os dois se olharam, as nove e dez se falaram, Lá pelas dez se beijaram, as dez e meia fugiram, As onze e três se casaram, onze e um quarto deitaram, As onze e meia se amaram, ou pelo menos fingiram, Uma vida inteira, numa noite só, História verdadeira, até o nascer do sol. A uma e quinze cansaram, dormiram e não sonharam, Depois das três acordaram, Nem eram quatro e saíram, as quatro e pouco ainda riram, As quatro e tanto calaram, no carro mal se tocaram, No fim nem se despediram. Uma vida inteira, uma noite só, História verdadeira, até o nascer do sol. Música E logo estava esquecido Pensando um bem faz sentido Os dois felizes pra sempre Até baterem a cinco Os dois felizes pra sempre Até baterem a cinco Felizes pra sempre Felizes pra sempre Os dois felizes pra sempre Até que bateu E aí E aí E aí E aí